olá pessoal sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal eu vou mudar umas beterraba aqui e mais umas alfaça aí vou compartilhar com vocês e mostrando como é que tá a hortinha de nós aqui e olha gente aquela beterraba que tinha plantado nesse cantinho aqui eu arranquei elas hoje para me plantar a outra não cresce cabeça mais que isso não que já tá bem velha né aí eu fui arranquei ela e agora vou plantar mais aí ó e ó já até comecei a plantar aí ó só pra vocês verem só que essas mudinhas de hoje ó tá bem pequenininha ó pequenininha mesmo mas eu vou mudar assim meio que eu acho que mudando as mudas pequenas é melhor para pegar e eu preciso ver como é que os corpos que tem mostrado vocês aí como é que tá bonito aí gente as folhas feitinhas muito bonita e o marido tá ali plantando as alfaça aí ó vamos lá pessoal vamos fazer que muda mais bonita aí ó pessoal vamos fazer a nossa plantinha aí lá e aí tá aí e aí e aí vc tá prontando aí e eu vou plantar os deterrados aí vovम vocês verem para lá pessoal, bora lá, passar uma falsinha aqui pessoal, para o nosso consumo aí né pessoal, a gente pode passar uma falsinha, pelo companheiro, da família, então a gente não pode deixar faltar, então a nossa rotina aqui é assim, quem mexe na roça, você já sabe como é a briquita aí, a briquita aqui é corrida, então a gente não faz, e é isso aí que eu tenho gostado para vocês, vamos lá plantar o nosso não faz, é tão bom né pessoal, a gente tem um lugarzinho que a gente gosta de plantar, que é uma coisa do nosso costume né, a nossa infância, aqui nós todos aqui gostamos da roça, então o nosso desejo aqui é isso, então quando nós não estamos aqui, nós estamos em outro lugar, pronto, e é isso aí que nós estamos aqui mostrando para vocês, as coisas do dia a dia aqui, já já nós vamos ter mais coisas para mostrar para vocês, o que nós vamos ver, as rodinhas pessoal, está pequena, mas está muito boa pessoal, dessa vez elas vêm muito pequenas, vamos mudar logo né, para poder, a gente já não faltar as alfas, essa outra já está quase no ponto de tirar ali ó, e a gente aqui não pode deixar faltar não, aqui também pessoal, uma coisa também, é aqui, eu pelo menos não sei vocês aí, aqui para mim, eu tenho a lua de fazer muda, mudar as coisas, qual alface, que é folha, quento, geralmente se puder mudar na nova, melhor, porque a nova e na crescente, as coisas não mais, para folha, a nova é melhor, porque a nova é só folha, a planta fica nova, então ela reverte melhor, então para coisa de semente, e geralmente, igual o pessoal comenta, plantação de feijão, a lua nova não é boa não, para plantar, muita gente planta, tem hora que não tem jeito, mas alface, quento é uma excelente plantação, igual cebola, para quem quer folha de cebola, na nova é boa, então a gente deixa essa dica aí, para quem não tem esse costume, pode fazer o teste aí, e comenta com a gente aí. Mas essa pequena é mais perto. Boa, né? Está nova. Ximado, vai sobrar. Pelo estilo. Está plantando aqui. Ah, tá. Aquele ali também, já já para tirar também. e agora tenho só um outro lado muito fácil. Pelo estilo. Porque eu ainda tenho esse trabalho um pouco mais ou menos. A menina, então, como é que voe aí? É aqui, aquela gente, vai cantando, eu falei que eu ia cantar, e ele vai ficar com falta do vídeo, Essa daqui agora já não vai ficar não, ela está muito nova, aí já vai crescer rodando. E aí como é que é né pessoal, a rotina da roça não para né pessoal, e se a gente morar na roça a gente não ter a vontade da gente para plantar um alface, plantar alguma coisa né pessoal, é sem graça, então aqui a gente planta de tudo um pouquinho, cria as galinhas, planta sozinha, e mais outras cozinhas que a gente mexe aí, mas para a gente perder né, passar o tempo, e a gente não ficar só do mercado né pessoal, o mercado vocês estão vendo aí como é que está, tudo caro, então, e a gente come uma coisa, uma folha saudável, uma verdura saudável, e aqui também pessoal, aqui a gente, eu planto de tudo, aqui a gente planta o arroz, planta o feijão, então isso aí, a gente aqui também, o arroz, o feijão, a gente quase não compra não pessoal, quase não compra não, não compra, até hoje não. E olha pessoal, ela plantou esse ponteiro aí ó, de alface, e ali sobrou, onde eu plantei a beterraba, sobrou um pedacinho lá, vou mostrar o sítio, aí, eu plantei a beterraba aí, só a metade do ponteiro, que ela está bem pequenininha, aí, e aquele restante lá ó, aqui que eu estou plantando alface, e enquanto ele está plantando lá, deixa eu mostrar a vocês, como é que está o restante da outra, o couro, já mostrei a vocês aí, como é que está bonito, né, e a cebola aí gente, aqui eu já adubei, e aqui, que não precisou mudar, está muito bonito, ó, ó, aqui que eu mudei, que eu pus adubo, o dia que eu mostrei a vocês aí, do dia que eu pus adubo, ó, como é que já diferenciou, tá muito bonito, ó, já está evoluindo bastante, ó, e essa cebola todo o tempo que eu vou ter que raliar ela, porque já está bem cheia, ó, aqui é o outro canteiro, ó, pra vocês verem, ó, e esse outro canteiro aqui do mês gente, ó, é, daqui sete dias, eu volto plantando, mas eu faço aí pra elas dar, e pra gente ir tirando pela etapa, né, essa aqui é a última que eu mudei, que eu mostrei vocês, ó, já está quase no ponto de tirar, já dá pra ir comendo, e essa cebola aqui, ó, é a cebola de semente que tem mostrado vocês aí, que eu tinha plantado, aí eu mudei, e vocês verem como que ela está bonitinha, ó, agora é só adubar pra evoluir mais, esse cantinho daqui tá bem bonito, ó, pra vocês verem como é que está bonito esse cantinho, ó, tá vendo, Ritinho, muito bom, vou mostrar pra vocês aqui esse pé de pimenta, e o tamanho dessas pimentas, e quem sabe o nome dessa pimenta, gente, ó, quem souber o nome, deixa aí nos comentários pra nós, ó, não sei o nome dessa pimenta, não, que eu vou ganhando as mudas, né, e vou plantando, aí não sei que pimenta que é, não, o açafrão tá quase no ponto de tirar, ó, já tá começando a amarelar, vou tirar, eu mostro pra vocês aí, então esse pézinho de cajá, gente, ó, é aquele cajá de plantar no vaso, ó, como é que carregou, tá carregado, ó, de cajá, e ainda vai dar pra mudar bastante aí, e conforme for evoluindo aí eu vou mostrando pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, seus familiares, e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.